Olha, está liberado o trecho no cruzamento entre as avenidas Emílio Póvoa e 2ª Radial. O local passou por alterações na sinalização para mudança no trânsito. Larissa Dourado, na semana passada, inclusive, você mostrou daí, né? Que estava sendo proibida a conversão à esquerda. Essas obras foram justamente para isso. Já está valendo agora ou vai ser durante o feriado? Olha, Manuela, ainda está no período de educação aqui dos motoristas, né? Inclusive, tem vários agentes aqui da Secretaria Municipal de Mobilidade para alertar a respeito dessas mudanças. A gente vê viaturas e também os agentes posicionados aqui, os canteiros que foram feitos pela Secretaria de Infraestrutura aqui em parceria com a SMM durante esse período de mudança, né? Nós estamos aqui no cruzamento da Rua Recife com a Emílio Póvoa, aqui no bairro Alto da Glória, onde tem parte dessas mudanças. Para a gente tirar todas as dúvidas, para falar direitinho dessas mudanças, dessas conversões que foram proibidas, onde o motorista deve passar, nós vamos falar ao vivo agora com o Horácio Ferreira aqui, que representa a Secretaria Municipal de Mobilidade. Bom dia para você, Horácio. Conta para a gente o que pode, o que não pode. E aí, vai a partir de quando começar a valer que o motorista vai estar sozinho, podemos dizer assim, para fazer o beabá certinho aqui nessa região? Bom dia, bom dia a todos no estúdio, aqueles também que estão nos acompanhando. A principal alteração aqui neste cruzamento foi a retirada do terceiro tempo. Esse terceiro tempo existia devido à necessidade que o tempo semafórico requeria para as conversões à esquerda. Essas conversões, neste momento, já estão proibidas. Essa alteração, nós concluímos ela no sábado, fazendo intervenções na pista para garantir, melhorar a acomodação do pedestre, que trafega por aqui. Agora, as pessoas que pretendem fazer essas conversões, podem fazer dando um giro de quadra. Nós alteramos os sentidos da Avenida São Luís com a Avenida Belém, justamente para que as pessoas que venham do sentido BR para o Terminal Isidória possam entrar um quarteirão antes. E isso ele vai fazer com maior segurança. E quem vem no sentido contrário, também poderá acessar a Avenida Emílio Póvoa, entrando um quarteirão antes, fazendo um giro de quadra, e então assumindo a direção que pretende. Em frente à maternidade, também foi feita alteração no trânsito, diminuindo o espaço no canteiro central, permitindo apenas um sentido de via, e ordenando melhor, em espaços diferentes, o retorno que as pessoas ali usavam bastante. Ou seja, são melhorias para garantir a fluidez e a proteção do pedestre. A gente vê muito aqui nessa Avenida da Emílio Póvoa, que tem muitos estacionamentos nesses canteiros, inclusive, que às vezes, dependendo do dia, que tem alguns dias que tem feira, por exemplo, eu passo muito por aqui, estou perto por causa disso. E aí acaba que esses estacionamentos, eles às vezes acabam atrapalhando de certa forma para quem passa. Teve alguma alteração nesses estacionamentos ou não? Esses alteramentos, o que vai acontecer é a intensificação da fiscalização para que coiba isso. Uma vez as alterações sendo feitas de sentido, em frente à maternidade, permitindo apenas um veículo para cada sentido de conversão, então há necessidade de uma proteção maior desses canteiros centrais, e é isso que a equipe da SMM fará. Aqui na rua Recife, eu pedi para o Sérgio Márcio mostrar para a gente, antigamente a pessoa podia vir, descer e entrar aqui na Emílio Póvoa, direto aqui na Avenida. Agora tem uma alça que a pessoa tem que entrar nessa alça, e não mais aqui direto no cruzamento. Exatamente, essa alça já existia, e a pessoa, para evitar chegar no cruzamento, ela deve acessar a Emílio Póvoa nessa alça, onde vai garantir para ele uma manobra mais suave, mais segura, sem ser interrompido e entrar em um movimento com o pedestre. Ainda falta algum detalhe aqui desse trecho da segunda radial com a Avenida Emílio Póvoa para ser finalizado, ou já foram terminados todos os detalhes? Todos os detalhes já foram feitos, toda a obra já está implantada, desde o final de semana, no sábado, nossa equipe está aqui acompanhando toda essa alteração. Agora, se for necessário algum ajuste mais fino, do tempo semafórico, para acomodar melhor os veículos que aqui trafegarem, nós estamos atentos, as equipes técnicas estão atentas para verificar, sendo a necessidade ocorrer. Mas, até o momento, nós estamos dentro daquilo que era o esperado, com as convicções técnicas que existem no projeto. Muito obrigada, Horácio e Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Obrigada, Horácio, também pela participação. Obrigada, Horácio, também pela participação.